Amigos mais incríveis desse Brasil, finalmente chegamos na época mais empolgante, mais do ano que é o carnaval. Aqui até estou sambando para você, pagando mais de doido, para dizer que sim, vai ter fantasia, vai ter bloquinho. Não eu, né, que eu vou viajar, na verdade. Me acompanha pelo Instagram, eu, Juan Alves, que você vai saber mais o que é que eu vou fazer. Mas aqui o papo hoje vai ser fantasias para você curtir o melhor, a maior festa do ano. Sem precisar recorrer a fantasias caras, coisas que você consegue fazer assim com simplicidade. Até porque as fantasias que a gente encontra por aí, ou são muito caras, ou não tem nada a ver com o clima de bloco de rua, que é pouca peça, pouco adereço, mas cria um efeito visual bacana. Ai, já vai clicando no gostei, já vai me elogiando, vai dizendo que estou todo aqui bonitinho para te ajudar a encontrar outra fantasia. E vamos lá, sem enrolação, né? Começando por uma fantasia de urso bem tropical, porque ela é aberta com essa parte aí de cima, como se fosse palha, pode ser algo que imite o couro. Ai você coloca ali um colar de ossos, e na cabeça você pode fazer ou a maquiagem, ou então se você tiver o adereço que relacione com o urso, ou algo xamânico, ficaria bem bacana. Deus grego é um clássico, acho que do carnaval brasileiro, todo mundo faz, porque é mais fácil de fazer, né? Você coloca algo branco por cima, geralmente você atira e cruza no corpo, coloca aquelas folhinhas assim na cabeça, fechou, já é. Deus grego, ativar. A outra que não falta é algo relacionado ao Egito, né? Aqui no Rio tem o Viemos do Egito, um bloco bem grandão, e é fácil de fazer. Você coloca algum adereço, faz a maquiagem, carrega nos olhos. O legal do carnaval é que você pode ser o que você quiser ser, o que você sente mais confortável de ser. E a bailarina ou bailarino é uma opção também. Muito fácil de fazer, que você coloca aquela meia rastão, é assim que falam, é rastão. Eu não sei qual é o nome certo, me corrigir pelos comentários. E aí você põe a saída de tule, já foi, barato, e já tá com a fantasia pronta. Outra fantasia muito fácil é algo relacionado ao clima havaiano, que tem aquelas flores bem cara de gringo, bem estereotipado, ou também essas coisas assim que remetem a Adão e Eva, Adão, essa pegada naturalista, digamos assim, de ser. Ah, e o melhor do Brasil é o brasileiro, que é muito criativo. Então, nada melhor que vai fazer a fantasia de última hora, pega algo criativo ao que aguce a curiosidade das pessoas, ou algum meme do momento. Por exemplo, olha esse, né? Dispensa comentário, é só você ler aqui na tela que você vai entender. Fica engraçado, fica divertido, e tenho certeza que você já vai estar fantasiado pra curtir muito bem. Obrigado, carnaval. Ainda na onda das plaquinhas divertidas, né? Essa frase aqui é, me chama de traficante e vem conhecer minha boca. Muito bom, cara. Então, seja criativo, pense em alguma frase de impacto, coloca a plaquinha, faz um charme aí que vai dar muito certo. Esse aqui eu adorei demais. Nuvem, 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 entendeu? Vai ser sucesso. É igual aqueles Sand Nudes também, que foi, acho que ano passado, ou há dois anos atrás. Esse também nuvem, eu curti, hein? Bem sugestivo pra você que quer passar o rodo no canal. Mais um aqui pra você ver de bailarino, com Deus de Grego. Olha, essas são ideias simples, fáceis de você fazer aí na sua casa também. Quem tiver mais ideias de fantasias, ou quiser aparecer aqui no canal, não sei se vai dar tempo de postar novidades durante o carnaval, mas, achamos aqui, né? Comenta qual você mais curtiu, se você tem mais ideias, e não esquece de seguir arroba homens que se cuidam, que lá no Instagram eu vou te dar mais dicas de fantasias durante o carnaval, a gente vai postando, contando o que apareceu de mais diferente, divertido e inusitado aqui no carnaval. Beleza? Clicou no gostei? Te vejo no próximo vídeo. Gratidão por me assistir e alegria, literalmente, né? Que é carnaval! Vamos o quê? Vamos sambar! Eu vou pra serra, eu vou descansar, eu vou curtir outra vibe. Me acompanha no Instagram, tá? Eu, João Alves. Eu. Eu vou curtir outra vibe.